MÉRITO Continuando com passagens talmúdicas que nos falam sobre zehut, sobre mérito, sobre acumular méritos, sobre pessoas meritórias. Nos diz o Talmud tratado Kiddushim 40a, Aschut, Yeshla Keren, Yeshla Peirot. Méritos que uma pessoa obtém, que uma pessoa conquista, que uma pessoa acumula, esses méritos têm o seu capital próprio, mas eles, além do capital, também rendem dividendos. Ou seja, os méritos ficam guardados como um capital para a pessoa, porque nós sabemos que, assim afirma o Talmud, nesse mundo não é dada ainda, nesse plano terrestre não é dada a recompensa pelas pós-ações. A recompensa fica guardada para o plano superior, para o mundo da verdade, para o mundo Lam Rabal, mundo vindouro, que é eterno, perene, e, portanto, lá a recompensa também é perpétua. Mas, de qualquer forma, se diz que os méritos acumulados por uma pessoa, eles têm o seu capital, e esse capital fica bem guardado, mas, além do capital, eles rendem frutos também. Como nós falamos, há uma certa bonificação, há certos dividendos que vão sendo antecipados em função dos méritos da pessoa, ou seja, em outras palavras, uma pessoa meritória, ela vai receber a sua recompensa, a recompensa conquistada, obtida pelas suas boas ações, não apenas no mundo vindouro. O capital fica preservado, ou seja, aquilo que a pessoa fez jus, fez por merecer, ela vai receber, e isso fica intacto. Esse capital ninguém mexe, fica tudo guardado e preservado para ser pago, por assim dizer, em moeda forte, no mundo vindouro. Mas, é bom saber que os méritos também produzem frutos, dividendos, como nós falamos, há uma antecipação aqui nesse mundo, ou seja, os méritos da pessoa acabam beneficiando ela, não apenas no mundo vindouro, mas também até aqui nesse mundo terrestre. No tratado Brakhot 5a, alertam os nossos sábios, que a gente saiba que não é toda pessoa, não é qualquer pessoa que acaba merecendo as duas mesas. Essa expressão metafórica dos nossos sábios, queremos dizer que mesmo pessoas meritórias, mesmo pessoas boas, mesmo pessoas elevadas e espiritualizadas, elas podem ter muito de espiritualidade, podem ter, por assim dizer, por assim chamar, uma mesa farta de espiritualidade. Mas isso não significa que elas também vão ser, aqui nesse mundo terrestre, ricas e prósperas, que elas vão ter uma mesa farta em termos físicos, em termos materiais. Pelo contrário, os nossos sábios dizem que não é toda pessoa, não é qualquer pessoa que acaba merecendo as duas mesas, que acaba sendo rica em conhecimento, conhecimento da Torá, ou rica em sabedoria divina, ou rica em espiritualidade, e também rica em termos materiais. Então, algumas pessoas conseguem ou uma mesa, entre aspas, ou outra mesa. E, de certa forma, eram raras aquelas pessoas que conseguiam obter, que tinham, ou talvez, um mérito tão grande, ou que, além do mérito, tinham uma sal, uma sorte predestinada, de forma especial, que lhes dava, não somente uma fortuna espiritual aqui nessa vida, mas também uma fortuna material. Então, um exemplo clássico disso é o compilador da Mishná, que viveu há dois mil anos atrás, conhecido como Rabi Rabbeinu Akadosh, nosso santo mestre, Rabiudá Nassib, que, além de ser um grandioso sábio, um grande erudito, um grande tzadik, também era uma pessoa extremamente rica, e fazia bom uso dessa riqueza, dessa fortuna, mas, de certa forma, o Plamundo nos conta isso, até para dizer que era um pouco raro as pessoas terem essa riqueza em ambos os campos, material como espiritual. Apesar que eram pessoas meritórias, mas muitas dessas pessoas meritórias acabavam sendo ricas apenas espiritualmente, ou tendo uma riqueza interior, etc., mas não necessariamente possuindo também uma riqueza material.